Em Porto Alegre, a briga foi entre torcedores e policiais que faziam a segurança em torno do estádio Beira Rio. Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas, dois policiais. A confusão aconteceu durante uma partida de futebol entre Inter e Bolívar, válida pelas quartas de final da Libertadores. Ainda estava no primeiro tempo, quando um torcedor subiu em um ônibus de linha que tentava passar por uma multidão que obstruía a passagem pela avenida Padre Cacique, em frente ao estádio. Dois torcedores foram detidos, mas liberados após audiência no juizado do torcedor e devem responder pelos crimes de desobediência e resistência. No Rio de Janeiro também teve confusão, mas não foi durante um jogo, e sim durante uma festa. Pelo menos 30 torcedores do Flamengo protestaram em frente ao local onde acontecia a festa de aniversário de 27 anos, do atacante Gabigol, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com faixas de protesto, eles condenaram o mau rendimento do time nos últimos jogos. Dirigentes também foram hostilizados. Um carro de outro jogador teve o retrovisor quebrado. A polícia utilizou balas de borracha para dispersar o grupo. Não houve feridos ou presos. Também no Rio de Janeiro, um ônibus que levava a delegação do Botafogo até o aeroporto internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na zona norte, foi atacado por um grupo de torcedores do Fluminense. Muitas pedras foram arremessadas e uma delas chegou a quebrar o vidro. O jogador Carlos Alberto foi atingido por estilhaços, mas não se feriu. A delegação do Botafogo chegou no aeroporto minutos depois do embarque do elenco do Fluminense para o Paraguai, onde o tricolor irá enfrentar o Olímpia pela Libertadores. Pelas redes sociais, o Botafogo repudiaram o ataque.